O governo do estado está realizando uma oficina para a elaboração de propostas de atualização das divisas dos municípios de Poconé, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Nobres e Nova Brasilândia. O objetivo da oficina é encontrar soluções de forma participativa para resolver as inconsistências territoriais que acabam de certa forma prejudicando a realização de políticas públicas. Então todos juntos estamos aí nessa parceria para realizar esse trabalho de atualização das divisas intermunicipais. Atualmente é um conjunto de leis antigas da época de criação dos seus municípios e eles precisam passar por uma revisão conforme é previsto até na Constituição Federal este trabalho. Este é o segundo bloco de municípios que terão suas divisas atualizadas e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos contam com o apoio de várias instituições. Esse trabalho é uma parceria entre a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades, onde o presidente é o deputado Neninho e o vice é o deputado Dilmar Dalmosco, com a Secretaria de Planejamento, com o secretário Marrafon, o Gabinete de Articulação de Desenvolvimento Regional, o secretário Eduardo Moura e o IBGE. O prefeito de Paranatinga também participou do encontro. A cidade é uma das maiores em extensão territorial, mas segundo o chefe do executivo, o município muitas vezes é apenas explorado, fica esquecido. As discussões de uma nova cartografia de Mato Grosso começaram ainda em 2013 e segundo a comissão, que trata deste assunto aqui na Assembleia Legislativa, o objetivo é justamente embasar a Secretaria de Planejamento do Estado com relação às demandas de cada região e informar aos cidadãos a quais municípios eles realmente pertencem. Já em 2013 nós começamos a demandar algumas solicitações de alguns municípios do Estado de Mato Grosso e também nós vimos a grande dificuldade da cartografia do Estado. Uma cartografia que tinha pela própria CEPLAN, pelo Intermate, pelo IBGE e pelo próprio INCRA, diferente do que é, o que poderia ser, deveria ser. Uma cartografia única, todo mundo entender quais são os limites de cada Estado para quem pertence àquelas pessoas, tanto nas comunidades rurais como em distritos. Então nós temos aqui, e uma das grandes demandas, por exemplo, é a vila, o distrito de Varginha, que pertence ao Livramento, está locado próximo a Santo Antônio de Levergé. Mas além disso, nós temos divisas de municípios como Canarana, Água Boa, que tem local que não pertence a ninguém.